E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês mais uma gameplay do game Die DayZ, tá? Um jogo estilo DayZ, só que a versão mobile sendo desenvolvida por um desenvolvedor indie, tá bom? Eu já trouxe a primeira versão, tá galera? Que tá muito boa, por sinal vocês curtiram bastante E eu vou tentar acompanhar galera, esse desenvolvimento desse game, tá? Porque é um jogo sobrevivência estilo DayZ que a gente não tem no mobile atualmente, tá bom? Então já deixa o like pra fortalecer, compartilha o vídeo e se inscreva no canal também pra vocês ficarem por dentro dessa notícia sobre esse game E também muitas outras aí que eu vou trazer pra vocês Galera, segundo ele, foi adicionado nessa nova versão um novo mapa, tá bom? Novos aspectos de combate e também galera, otimizações pra outros aparelhos que estavam com dificuldade de rodar o game, tá bom? Então tá mais otimizado e a gente vai conferir na prática como está esse novo mapa, o combate E também o minimapa que foi remodelado também, beleza? Então vamos conferir Lembrando que o canal do desenvolvedor está na descrição pra quem tiver interesse aí e acompanhar o trabalho dele, tá? E eu sempre vou estar trazendo pra vocês atualizações do game, né? Assim que sair Beleza galera, multiplayer ainda não foi adicionado, segundo ele em breve será, tá? Será um multiplayer de 100 jogadores Mano, vai ser frenético, né cara? Então vamos entrar aqui em options, graphics, a gente tem agora como mudar isso aí, tá bom? Tá no médio, tem como colocar no baixo, ó, já vê que a textura muda bastante, né, ó E como aumentar mais ainda, mano? No ultra, eu vou deixar no médio Taxa de FPS, pessoal, a gente pode alterar agora até 120, 144, tá vendo? Ele disse isso também Porém eu vou deixar 30 FPS, tá bom? E deixar o resto tudo no alto Então você pode otimizar aqui o jogo pra rodar no seu aparelho a partir do gráfico aqui no options, tá bom? Beleza, vamos dar store aqui, new game E vamos ver como está esse novo mapa Segundo ele, ele tá muito mais modelado E ele ainda recomendo jogar em terceira pessoa, né, pra você ter uma experiência mais bacana e tudo mais E aqui estamos, galera E mano, realmente Dá pra ver grandes, né, mudanças aqui no game, tá? O personagem em si, ele tá com o mesmo gráfico, né? Dá pra ver o mesmo Mesmo gráfico, mesmas coisas ainda Do personagem anterior, tá? Ele não trabalhou muito no personagem, porém tá bacana, né, cara? Tá bem trabalhado até Beleza? Acho que vai ter como customizar mais pra frente, quem sabe? Bom, galera, outra coisa que eles disseram aqui, que ele disse que adicionou Foi a questão do minimapa Lembra que eu falei pra vocês que o minimapa tava fosco, né? Por que tava fosco? Porque ele não tinha feito nada ainda Tava tudo como se fosse um mapa escuro, né? Agora a gente pode clicar aqui no mapa e ver vários locais aqui Bem interessante, tá ligado? Então agora a gente consegue ter uma noção maior de onde a gente está Tá vendo que a gente tá ali naquele pontinho ali, ó Ali embaixo, né? Sou eu Aí tem alguns ícones também que vão aparecer no mapa mais pra frente Tem settings Tem como mudar aqui alguma coisa Como sair E beleza, retornar aqui Questão de Mochila, pessoal Deixa eu ver aqui É, aqui estão os itens que a gente tem Começa sem nada, tá bom? Aqui tá a mesma coisa no inventário Os status aqui de comida Energia tá igual ainda Não foi remodelado, nada Beleza, bora conferir Vamos andar um pouquinho pra cá Pra gente conferir esse mapa, mano Tem como correr Ele disse que mudou o combate, galera Eu queria ver realmente se mudou isso aí Nem sei se vai ter algum NPC pra gente estrear isso aí Seria bacana se tivesse Correr tem como correr ainda, tá? Vamos lá, correr Tem que dar uma melhorada nessa movimentação do personagem Mas isso aí, cara Tá muito bem feito, né, mano? Tem muita coisa avançada dentro do game Cara, eu queria descer aqui Mas não sei se seria legal Porque eu não sei se eu vou encontrar itens Ah, pô, cara Aí sim, tem um carro ali Galera, pra agachar Você aperta pra baixo duas vezes Arrastando o dedo E pra subir Pra levantar, né Você arrasta duas vezes pra cima o dedo Na direção do direcional aqui, tá ligado? Então você pode movimentar o personagem Andar stealth Ah, tem um inimigo aqui Você vai em stealth Devagarzinho, tá? E dá o golpe certeiro, né, mano? Então vamos andar de rápido Vamos andar de pé aqui Como dá zoom tem como também, ó Então, tá bom Tá os primeiros Primeiros comandos do jogo Tá fluindo legal Mano, o gráfico tá bonito, pessoal Tava anteriormente bonito Porém tava escuro, né? Não tava tão texturizado assim Já agora Já tem mais coisas legais Tem até animações aí Como vocês estão vendo De água, né? Caindo lá atrás Não sei do que, mano Tem um carrinho também Caraca É, dá pra ver que o modelo 3D do carro Tá bem Bem inicial, tá ligado? Bem modelinho inicial Mesmo que você pega E já tá cheio de zumbi ali, cara Você pega e coloca no Unity, né? Não sei se você está desenvolvendo no Unity Cara, que bonito, pessoal Vou até parar aqui Pra gente trazer uma print legal, né? Nessa parte aqui Que eu achei bonito Bonito, hein, pessoal? Tá ficando show Comente aí o que vocês acharam Então, a gente tá mostrando As mudanças aqui Principais Tem alguns inimigos ali Eu queria testar o combate Porém eu preciso encontrar Algum equipamento, né, mano? Deixa eu colovinho aqui O que é isso aqui, cara? Ah, galera Aqui é água, mano É tipo Se fosse um brejo Tá ligado? Ó Tem água caindo aqui Água muito bacana Cara Eu não vou achar item Pra gente usar, não Pelo jeito, viu? Eu queria encontrar Pelo menos um Machadinho Alguma outra coisa Ó O sistema de dia e noite Tá funcionando bacana Vocês estão vendo Que já tá escurecendo aí Tá? Eu vou Pior que, galera Sem equipamento Fica ruim de uma gente Destruir alguns zumbis Vamos tentar Sem equipamento mesmo Eu não sei Onde está o equipamento Aqui no começo, véi Antes ficava Bem na nossa frente Aqui Já não tô vendo nada Tem alguma coisa aqui Abandonada Que isso? O carro Já tá ficando de noite Tá ficando muito ruim A nossa visibilidade aqui Mas vamos tentar Pegar algum zumbi aqui Vamos tentar em stealth, pessoal Tomara que não fique tão ruim Pra vocês enxergarem aí Pra mim já tá ruim Imagina pra vocês Vamos tentar enfrentar Esse zumbi aqui Que tá mais Tá mais longe dos outros Era pra chegar por trás, né, mano? Será que tem algum Angarrão, pessoal? Ficou a mira vermelha É a que aproxima Na verdade Não tem como Dar o combate Deixa eu ver O combate, galera Eu ainda tô meio Perdido, tá ligado? Com o botão Apertar pro combate Eu não sei se tem como Atacar sem equipamento Cadê o zumbi que tava aqui, mano? Sumiu, cara Tá escuro demais, mano Tá aqui, ó Bom, se tivesse uma lanterninha Seria bem bacana aqui Acho que vai ter mais pra frente, né? Ó, a mira fica vermelha Tá vendo? Ele não tá me atacando Acho que eu não dei o primeiro golpe Só vai atacar quando der o golpe Galera, então eu não encontrei os itens aqui, mano Eu não sei se tá lá pra cima, tá? Ou tá pra cá Mas enfim, galera Essa é a atualização do game, né? Da zumbi Então mudou o minimapa Mudou o novo mapa Colocou o novo mapa, tá? E tá mudando bastante coisa aí Em um curto período de tempo, né? A primeira versão eu trouxe há 5 dias atrás E agora já mudou consideravelmente, tá ligado? Então, galera Espero que tenha gostado do vídeo Qualquer novidade eu trago pra vocês aí Sobre esse game, tá? Porque tá bem bacana Tá promissor mesmo E vamos acompanhar o desenvolvimento dele De perto aqui no canal Tranquilex? Um forte abraço, galera Fiquem todos com Deus E até a próxima Fui!